A Europa no Minuto. Europa Direto dos Açores. A segunda edição dos Prémios Novo Bauhaus Europeu tem candidaturas abertas até 28 de fevereiro às 17h dos Açores, para todas as nacionalidades e os mais variados contextos. As categorias a concurso são restabelecer a ligação com a natureza, recuperar um sentimento de pertença, dar prioridade aos lugares e às pessoas mais necessitadas e promover uma reflexão de longo prazo centrada no ciclo de vida e integrada no ecossistema industrial. Em cada categoria existem duas vertentes, os Prémios Novo Bauhaus Europeu, para exemplos que tenham sido concluídos nos últimos dois anos, e os Prémios Estrela Ascendente do Novo Bauhaus Europeu, para conceitos e ideias apresentados por jovens com menos de 30 anos. Além dos 16 prémios atribuídos pelo júri, serão selecionados por votação pública dois outros prémios. Cada um receberá um prémio pecuniário no montante máximo de 30 mil euros, bem como um pacote de comunicação. Duvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.